É isso aí turminha, começa aqui mais um voo no meu bairro, na zona sul do Paulo Afonso, atrás da minha casa, dessa vez, um pouco mais cedo, às 17 horas da tarde. Estou doido pra voar, tenho sede de voar no meu bairro, quero voar meu drone no meu bairro. Meu drone é pequeno, simples, não presta pra voar muito alto, mas o meu drone profissional, que está escondido lá na minha casa, porque falta um telefone de celular Xiaomi de última geração pra fazer voos, vai voar em 2025, eu prometo. Mas enquanto isso, olha, isso aqui não é evento não, não é evento não, é meu drone que é ruim de voo, que é o drone V88, ele é ruim de voo pra cacete. Mas só tenho ele pra voar agora, com câmera, muito bem, vamos lá, estou arrudindo as árvores, evitando colisão com as árvores. Eu já fiz um vídeo aqui há dois dias do avião caindo, perdão, perdão, no meu drone pousando no meu vizinho, no muro dele. Tive que comprar quatro cabos de vassoura de R$17,00 pra fazer o resgate dele há 24 horas atrás e hoje eu resolvi voar de verdade, estou voando. Ó, as imagens estão distorcendo aqui, a internet está ruim, as imagens estão distorcendo, a internet está bem ruim hoje, está tudo lento hoje a internet. Por isso que as imagens estão bem lentas, bem lentas, distorcendo, porque a internet hoje de domingo, 19 de maio de 2024, está às 17 horas, está bem ruim a internet. Mas eu não desisto de voar, eu quero voar no meu drone hoje. Hoje eu quero voar no meu drone bem muito, pra fazer um vídeo nesse canal que eu quero voar nesse canal pra você. Muito bem, mas vamos nessa, estou voando sem pressa, eu não quero pousar nem tão cedo, já que eu estou com sede de voar meu drone. Estou fazendo voo aqui por cima do meu bairro, estou voando aqui na zona sul do Paulo Afonso, em meio a meio das árvores, tomando cuidado pra não cair nas árvores. E é isso aí, o drone está balançando, mas o vento não, dessa vez o vento está faltando, graças a Deus está faltando o vento. Espero que o vento falte por aqui, pra não atrapalhar meu drone, né? Estou fazendo vários voos vazantes aqui, tentando nivelar o drone pra poder controlar pra ele não cair nas casas do meu vizinho. Dessa vez eu prometo que ele não vai cair na casa de nenhum vizinho. Vai voar bem alto, um pouquinho, não tão alto assim, mas vai voar um pouquinho alto, uns 25 metros de altura. Vai filmar todos os territórios norte, sul e oeste do meu bairro aqui. Vamos voando. Vamos voando que eu quero voar no meu bairro. Quero mostrar o meu bairro pra você, turma. É isso aí, turma. Muito bem, turma, olha só. Vamos voando que eu quero voar no meu bairro, turma. E aqui continua o meu voo. Estou voando sem pressa de pousar. Quero filmar meu bairro o tanto que eu puder. Eu só tenho duas baterias de 5 minutos para o meu drone. Estou na primeira bateria. E espero que eu possa voar muito. Pelo menos em 7 minutinhos aqui nesse drone com uma única bateria. Vou extrapolar, vou até o osso da bateria mesmo. Como diz o detetor do droneiro, A bateria vai voar até o osso hoje. Vai voar 0%. Depois eu carrego minha bateria. Mas eu já vou avisando que esse negócio de voar a bateria acima da média não é certo. O máximo que você pode voar é até 20% da bateria. Ou seja, você voa 80% da bateria, deixa faltando 20% para descarregar e desliga o drone e troca a bateria. Não é certo. Voar a bateria até 0%. Porque senão a bateria fica com vida curta. Se acaba antes do tempo. Da sua garantia. Porque você fica esquentando a bateria demais. Não descansa. Carrega além da conta. E isso faz mal até para o drone. Por isso, eu só estou fazendo isso porque eu quero filmar meu bairro. Quero filmar meu bairro pelo menos com uma bateria. Num prazo de no máximo 7 minutos. A garantia desse drone é 5 minutos de voo. Mas eu já fiz voo aqui bem grande. De quase 10 minutos. Alguns voos atrás. E eu estou já comprando novas baterias no meu drone. Para fazer longos voos para você nesse canal. Mas hoje. Já está começando a anoitecer. E eu vou logo. Já já afinar esse voo aqui no meu bairro. Mas eu quero voar. E o drone está balançando. Mas não é o vento não. Está abafado aqui. Está abafado. Hoje não tem vento. Sou eu. Evitando as árvores. E sou eu. Manobrando o drone. Para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita. Para tentar fazer o melhor filmagem possível no meu bairro. Em meio a essas árvores. E os prédios que tem em volta. É isso aí. Hoje não tem barulho do drone. Da zona urbana. Mas como eu faço meus vídeos de voos de drones. Nesse canal. Hoje eu resolvi fazer a narração. Das ruas. Salvador. E Harmonia. Aqui a minha esquerda fica a rua da Harmonia. E aqui a minha direita fica a rua Salvador. Na zona sul do Paulo Alfonso. E eu moro na rua Paraná. Ali no meio do vídeo. Embaixo do meu drone. Ali atrás daquelas casas que estão no meio do vídeo. Fica a rua Paraná. E eu estou atrás da minha rua aí. Filmando. A rua Salvador e a rua da Harmonia. Para você. Na zona sul do Paulo Alfonso. Agora eu vou virar o drone para trás. Vou virar o drone para trás. Eu estou no sentido norte agora. Estou no sentido norte. E vou voltar para o sul. Para mostrar o estado de Alagoas. Atrás de mim. O estado de Alagoas. Atrás de mim. É Delmiro Gouveia. Aqui eu moro em Paulo Alfonso. No sul da Bahia. Na zona sul do Paulo Alfonso. E atrás de mim está Delmiro Gouveia. E atrás de mim está a zona norte de Delmiro Gouveia. Bem atrás de mim. Vou agora virar o drone para trás. Espero um pouquinho só para eu conseguir configurar o drone. Para voltar para trás. E mostrar para você a zona norte de Delmiro Gouveia. A uma milha do meu drone. Do outro lado do Rio de São Francisco. Bora lá. Vamos virar o drone. Só mais um minutinho. Espera agora só. Eu consegui driblar as árvores aqui. Ah já. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Estou no sentido de Alagoas agora aqui. Atrás dessa árvore. Desse prédio vermelho aqui. Pronto. Agora eu montei o prédio branco ali. Aquela imensidão. No fim do vídeo ali. É Delmiro Gouveia. E o estado de Alagoas. Espera aí. Espera aí. Agora passou um vento aqui. Perturbou o meu drone. Agora sim. Passou um ventinho aqui. Foi só um pouquinho de vento. Desveio a rede elétrica para o meu drone não ficar preso na rede elétrica. Agora sim. Voando algumas casas. Olha lá. Olha lá o infinito. No meio do vídeo. Olha lá. Olha lá. Aquele monte de casa lá atrás. Ainda é de Paulo Alfonso. Mas aquele monte de mato verde lá. É Alagoas. É Delmiro Gouveia. Lá no fim do vídeo. Ali atrás ali. Espera aí. Deixa eu vir aqui. Que agora o vento resolveu atrapalhar agora aqui. Pronto. Aqui. Aqui. Estou em frente a Delmiro Gouveia. A humilha de Delmiro Gouveia. Aqui em Paulo Alfonso. Na minha terra natal. Olha lá. Vamos desviar da rede elétrica novamente. Estou desviando da rede elétrica. Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos para 30 metros de altura. Só mais 30 metros de altura. Agora sim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Um monte de mato verde ali. Boca das casas. As casas em Paulo Alfonso. E o mato verde é Alagoas. Paulo Alfonso é na Bahia. Não tem essas casas. E o mato verde é Alagoas. Olha lá. Olha lá. Entre a esquerda e a direita do verde. É tudo Alagoas agora. Todo o estado de Alagoas. Vamos fazer aqui um borrazante. Agora só ver o que. Vou aparecer aqui no vídeo. Vou aparecer. Vou me filmar aqui no mato. Na rua Salvador. Aqui. Um, dois, três. E olha meus pés aqui. Sou eu. Sou eu aparecendo para você aqui. Olha ali eu aqui. Sou eu. Sou eu aqui embaixo do meu drone. Oi, tchauzinho. Estou me filmando aqui. Sou eu. Sou eu me filmando aqui. Estou me filmando aqui. Na rua Salvador. Ao lado da rua da Harmonia. Atrás da rua Paraná. Que é minha casa. Eu moro na rua Paraná. E atrás tem duas ruas. Rua Salvador e Rua da Harmonia. É onde eu estou. Eu estou na rua Salvador. A minha direita. E Rua da Harmonia. A minha esquerda. Vamos agora voltar para... A divisa de Alagoas. Vamos lá. Vamos voltar para cima o drone. Vamos sair da imagem de cima para baixo. Vamos para frente agora. A imagem do drone. Para frente. E... Um, dois, três, quatro. E... Cadê? 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 Vamos lá. Deixa eu conseguir calibrar a câmera. Deixa eu conseguir ir. Agora sim. Vamos mudar de ângulo. Vamos lá. Olha aqui. Eu vou pousar daqui a pouquinho. Opa. Não dá mais não. A bateria acabou. Vamos pousar. Vamos pousar. Vamos pousar. Estou pousando. Estou pousando. Infelizmente. O meu vídeo acabou. O vídeo acabou. Pronto. Aqui estou eu no solo. Infelizmente esse voo acabou. A bateria acabou. Só deu para 7 minutinhos de voo a bateria. A bateria está no osso. É melhor desligar aqui. Amanhã eu volto de novo nesse bairro. Ok pessoal? Amanhã eu volto a voar nesse bairro para vocês. Tchau, tchau. Fui.